Desde que começou o festejo da Imaculada Conceição no dia 29 de novembro, antes da missa os fiéis realizam a novena todas as noites. Padre Rios explica o significado de mais esse dogma recebido por Maria, Mãe de Cristo, concedido pelo Papa Pio IX no século XIX em 1854. Imaculada porque é aquela que Deus escolheu, sem rugas, sem pecado, sem mancha, por isso é a Imaculada Conceição, a Virgem Maria, Mãe de Deus. Então Imaculada significa aquela que é pura, que é de fato essa que Deus escolheu, porque deu que ela é essa que não tem mancha nenhuma. O momento de fé promove o encontro de gerações. Eu me sinto muito feliz por participar do festejo, muito maravilhoso que nem esse. Afim de podermos repassar isso para pessoas que ainda não tem a oportunidade de conhecer, e ainda não teve, e que tem um interesse, serve assim como um incentivo para podermos ir em busca daqueles que estão um pouco distantes da igreja e da vida espiritual. A gente participa com muito fervor, com muita fé, com alegria e com muita paz. A jovem Vitória Gabriele contribui com o festejo na acolhida, da qual faz parte desde o início do ano, quando começou a Crisma. Eu acho, assim, muito gratificante, porque a gente mostra o nosso serviço para Deus. Uma bênção que a gente recebe participando dessas atividades. Dona Geraldina dos Santos era só alegria. Ela teve a oportunidade de receber os parabéns de todos ao completar 78 anos em pleno festejo de Nossa Senhora da Conceição. Festejo que ganhou mais significado em sua vida. Graças a Deus, obrigado por todos, pela minha saúde, pela amizade, pela missa que meus filhos e noras mandaram celebrar. Eu fiquei muito feliz. O festejo da Imaculada Conceição segue até o próximo sábado, dia 8 de dezembro, com o café da manhã comunitário, e à tarde, procissão, missa, e o encerramento será com o show do padre Juarez de Castro, na Praça do Panteão. No sábado, nós teremos o encerramento com a vasta programação. Já às 6 da manhã, e aqui a gente convida os fiéis católicos que queiram participar neste momento de partilha, que nós chamamos de café partilhado. E logo após, tem carreata, depois, nós primeiros teremos a procissão com a imagem, chegando o senhor bispo, que é quem vai presidir essa última missa, a missa solene de Nossa Senhora, e encerrando o festejo. A gente convida todos os fiéis que vão para o panteão. Lá, em frente ao centro de cultura, vai ser o show. Então, todos os fiéis vamos participar lá, com alegria. A cidade está aí, toda iluminada, muito bonita. Isso levanta o estímulo das pessoas. A cidade está aí, toda iluminada, muito bonita.